Fala povo lindo, estamos aqui em mais um programa do Conceito Sertanejo e hoje tem um grande irmão meu, posso chamar ele de irmão, é um sucesso na viola, no violão, tem uma voz única e ao meu lado meu grande irmão Tiago Costa Fala Netinho, meu grande amigo, meu grande irmão, prazer estar com você aqui mais uma vez junto, cantando umas modas e levando a nossa música aí pra todo mundo aí que gosta do Sertanejo de verdade, que é o que a gente sabe fazer Tiago, muito obrigado por ter aceito o meu convite E ó, começar com uma perguntinha básica, porque eu já ouvi aqui na passagem de som, todo mundo tava com a gente aqui na técnica, ficou impressionado Quando você descobriu o talento pra música, quando você descobriu esse amor pela música sertaneja? Rapaz, isso vem de criança mesmo, sempre moro na zona rural e meus pais sempre tiveram o costume de ter sempre um rádio ligado na área de casa, assim, do lado de fora E eu sempre ouvi muita música sertaneja e já com uns 3 anos de idade, 3, 4 anos, já comecei a cantar E na época tava estourado Leandro Leonardo, Zezé, Chitãozinho Chororó, né? E aí eu comecei a cantar as músicas desse pessoal aí, e aí foi daí que surgiu o amor pela música Ali pela adolescência, uns 13, 14 anos eu aprendi a tocar violão, viola E aí foi ali por uns 17, comecei a fazer shows na região, e aí foi embora, é bom demais Vamos começar com uma dessa época então? Vamos Então manda a mala Relembrava então do Leandro Leonardo, ó Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Fechou em nós Muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me entrego Num beijo de paz Num raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão A sua pele Arde mais E uma brasa Viva o chão Você me quer E eu deliro No gemido De emoção Você me quer de novo Eu sem pensar me entrego Num beijo de paz Num raio de luz No sol de verão Você é desejo E eu Eu sou paixão E eu sou paixão E essa música E essa música embalou Muitos corações apaixonados Vamos nela então Vamos nela aqui Depois de verão E eu sou paixão Ó lua mensageira, me diz onde ela está Naquela noite de lua, você desapareceu A noite sem a lua, igual você sem eu Foi tudo culpa da lua, eu me apaixonar Ó lua mensageira, me diz onde ela está Naquela noite de lua, você desapareceu A noite sem a lua, igual você sem eu Igual você sem eu Foi tudo culpa da lua E essa é sucesso, essa é maravilhosa, gente Tiagão, essa música eu ouvi muito, ouço até hoje Mas ó, como todo artista, todo cantor, tem sempre um ídolo Quem que é o seu e em quem você se espelha, meu irmão? Rapaz, é tanta gente, mas confesso pra você que acho que eu tenho uma admiração muito grande É o meu ídolo, é o Zezé de Camargo, cara Ah, mas esse é ídolo de todos, né? O Zezé pra mim é um cara que, é, acho que ele nem é dessa Não, é de outro mundo, é de outro mundo Impressionante, eu nunca tive ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Mas, nossa, acho que se eu chegar um dia perto dele, eu vou até chorar, cara Vou chorar, vou nem ter palavras, porque pra mim o cara é top demais, cara O trabalho dele, a obra dele é... Ele é ídolo dos ídolos E a humildade dele também É um dos maiores nomes da música de todos os tempos, né? Exatamente E pra finalizar esse bloco, então, com o nosso primeiro Vamos, do Zezé? Tem alguma dele aí ou não? Tem Oxe, então vamos Deixa eu puxar uma opinião Uma das mais belas do Zezé Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama ao desespero É difícil aceitar Que você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é o menino abandonar Que a sorte desprezou Você não entende nada É um barco na calçada É um sonho que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz Coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz Coração é um tiro perdido Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Tiagão Tiagão E você participou do DVD do Blog Nejo, né? Exatamente, Netinho Foi em 2017 Tive a honra de estar entre os convidados lá do Marcão do Blog Nejo Que era um DVD pra divulgar novos talentos, né? Novos artistas aí da música E eu fui gravar lá em Goiânia, cara Lá no Santa Fé Music Hall Nossa, foi um sonho Aquele palco Cheio de gente e tal Cara, foi um sonho demais O Marcão do Blog Nejo Alô, Marcão Um beijão na sua coleção Referência pra todo mundo do Mundo Sertanejo Marcão é top, cara E aí fiquei lá em Goiânia uma semana, cara Nossa É demais, né? Lá é ruim, né? Lá é ruim, né? Você volta até escrevendo música Tanto que você vive em música lá Você volta cantando Nossa, é bom demais, cara E qual o modo você tocou nesse DVD do Blog Nejo? O DVD do Blog Nejo eu gravei uma que se chama Ficando Sério com a Bebida Opa, vamos, vamos Eu tinha aposentado o copo Até distanciei do álcool Só pra ficar mais perto de você Por você Eu larguei até meu cigarro Na minha boca eram só teus lábios E aquele nosso amor gostoso Só de lembrar eu já quero de novo E você tá fazendo falta E a saudade tá em alta E o que eu bebi agora eu bebo em dobro Não tava pronto pra te ver com outro E você tá fazendo falta E a saudade tá em alta Enquanto você vai levando a minha vida Eu vou ficando sério com a bebida Rapaz do céu Falou nosso nome, falou bebida, falou nosso nome Só faltou a cachaça aqui agora, moço Que pena A resenha depois tem, viu Opa, depois nós vamos tomar uma, cara Tiagão Ó, isso tem novidade de povo aí, né? Sim, Netinho Graças a Deus, cara Realizei mais um sonho aí na minha carreira Gravei um DVD Faz uns três meses, mais ou menos E já tá em todas as plataformas digitais No Spotify, no Deezer No meu canal no YouTube Inclusive, falar pra galera Acessar lá o meu canal Se inscrever Tiago Costa Oficial E o DVD Tem um nome bem legal, cara Como que é? O nome do DVD chama-se Tiago Costa Saudade das Ex Ô, meu Deus do céu Eita, diacho Só moda apaixonada Toca uma moda do DVD pra gente, então Vai agora Meu sonho eu passei da conta Ontem fiquei de cabeça tonta E fui embora sem pagar Não que eu tivesse duro Tomei um litro de uísque Nem sei como eu saí desse bar Acrescenta na despesa Seus 10% da mesa E queira me desculpar É só quanto eu devo Que hoje eu não devo nada Porque a minha mulher amada Ligou dizendo que vai voltar Não sou do tipo que se entrega na bebida Mas eu não tive outra saída Pra sufocar essa minha dor Quando a saudade dela chega e detona Joga o meu coração na lona Joga o meu coração na lona No cauteado No amor Hoje é o dia D Darçom eu não vou beber Mesmo assim eu lhe agradeço Pela atenção Mas se ela não cumprir Amanhã eu tô aqui Enchendo a cara num copo duplo de solidão Aô, copo duplo, hein? Essa faz parte do DVD do Saudade das Ex, rapaz E por que esse nome? Rapaz É muita ex É muita ex, cara Tá solteiro então? Tô solteiro Aô, mulherada Brincadeiras à parte Mas eu sou um cara muito apaixonado, né? Eu começo às vezes a me envolver com alguma pessoa Já apaixono Já quero namoragem Quero casar E as manhãs só ilude a gente, né, cara? Só golpe em cima de golpe Que caia do coitado E aí a ideia do DVD era a seguinte Era juntar todas as músicas que marcaram minha vida Marcaram minha trajetória Músicas que eu gosto E coloquei num DVD E coloquei o nome Saudade das Ex Vai mais uma então no DVD? Rapaz Vou Essa daqui Eu não sei De onde vem Esse amor Que chega e domina Viva a luz A brilhar Esse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero É viver Você Quero sorrir O teu sorriso Quero pensar Quero pensar Os pensamentos Teus Você é tudo Que eu preciso Diz pra mim Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Descobrir Se é você Meu doce mistério Mistério De amor Agora essa daqui Essa Magalala Ticano Baby Uma dupla que eu sou fã demais Também o Guilherme Santiago Eu nem lembrava mais Cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Pra ir nos seus braços Presta demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Me fazer chorar Então me esqueça Amor Me esqueça Se for mentira Outra vez O amor Que a gente Fez Então me esqueça Me esqueça Me esqueça Fenomenal Tiagão Essa é um medley Que faz parte São 15 faixas Do DVD E essa é uma faixa Que se quer um médico Essas duas músicas Do DVD Tiago Costa Saudado das Reis Pessoal Depois de ouvir Esse DVD Fenomenal Entra no Youtube Tiagão Tiago Costa Oficial Rebentando Instagram também Tiago Costa Oficial Instagram Já vai estar passando Aqui na tela Os contatos dele Vamos finalizar esse bloco Com mais uma moda DVD Essa daqui Você quer voltar Quer me convencer De te perdoar Mas perdoar o quê? Eu já me esqueci Do que você me fez Mas eu não consigo Mesmo te odiar Meu corpo pede Pra sentir o seu Minha boca pede Por um beijo teu Eu já não discuto Com meu coração E outra vez me entrego A essa paixão Ah, esse amor é a minha Mania de noite e de dia E eu só sei te amar Eu só quero te amar Ah, esse amor já ficou No meu peito E não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Não resisto a essa louca paixão Eu não resisto a essa louca paixão Se eu pedir, cê volta Pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora Pra você entrar Se eu pedir, cê volta Pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora Pra você voltar Esse é Tiago com a saudade das ex Tiago A gente já falou do seu DVD Mas agora é minha vez de pedir Opa Se tem um cantor Que toda vez que eu te encontro Eu peço que você tocar uma dele É nosso saudoso Juliano César Ah cara, com certeza Ainda mais de gente que é Fã dos sertanejos Fã dos rodeios, né Mido, saudade do rodeio Saudade do rodeião Vamos tocar aquela que a gente É pra nós essa música, né É pra nós É pra nós mesmo É pro monte de amigo meu Que tá assistindo a gente aí Você por tanto tempo Teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy só dava certo nos Estados Unidos Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo Porque só trabalhava por dia apenas oito segundos Os tombos que na arena levei Os toros que já me derrubou Mas nenhum doeu mais do que o dia em que você me deixou Peão famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor Ver você me implorando amor Aquele merda que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia fui seu marido Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo Porque só trabalhava por dia apenas oito segundos Os tombos que na arena levei Os toros que já me derrubou Mas nenhum doeu mais do que o dia em que você me deixou Peão famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor Que vê você me implorando amor Aquele merda que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia fui seu marido Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia fui seu marido Oh, check no baby Essa esfera é demais, gente Tiago, você tá com a viola Um dos instrumentos mais belos do mundo Vamos dar então uma moda de verdade Uma moda de viola mesmo Das antigas mesmo A verdadeira moda de viola No caso são a voz duetando E a viola pontiano E contando sempre uma história E eu gosto demais dessa moda aqui A outra é que pula Num bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos essa passagem Quando o champanhe escorria rodo No alto meio da granfinagem Nisto chegou um peão Trazendo na testa o pó da viagem Pro galo som Ele pediu uma pinga Que era pra rebater a friagem Levantou uma almofadinha E falou pro dono Eu tenho uma fé É quando um caboclo que não se enxerga Num lugar desse vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada de qualquer E principalmente nessa ocasião Está presente o rei do café Foi uma sarva de parma Gritaram viva pro fazendeiro Que tem milhões de pés de cafés Por esse rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado e no estrangeiro Portanto vejam que esse ambiente Não é pra qualquer tipo rampeiro No modo muito cortês Responde o peão pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Topo e aposto a qualquer parada Cada pé do seu café Eu amarro um boi da minha boiada E pra encerrar o assunto eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com mil cruzeiros Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado Ah, ô, viola bonita, hein? Te arrepia, né? Ah, não Tiago, não tem que Você gosta muito do sertanejo Gostando de uma moda de viola Você não gosta do sertanejo Porque a moda de viola raiz mesmo Não tem igual É verdadeira, né? Não Uma aguinha branca Um paeirinho Uma moda dessa Eu fico tairia aqui Posso pedir uma moda, então? Lógico Vou pegar você de calça curta Você que manda aqui, Netinho Você toca, ó Se não tocar, você toca uma igual Ai, ai, ai Boi soberano Boi soberano? Rapaz De calça curta mesmo, hein? Um pedacinho aqui, ó Acho que aqui, ó Me lembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada No meu cavalo ruando Sempre lidando com gado Desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos boi cuiabano No meio tinha um boi preto Por nome De soberano Recebam demais, hein, gente? Ó Manda aí o Madonna já De encontro aí Pra terminar esse bloco Então que Nessa viola é muito bonito de ouvir, gente Eu estouro o tempo Tem problema não Alô, Renato Eu canto de viola já faz um ano Eu fiquei famoso e não tô gostando A minha mulher tá me criticando Eu não bato nela e vivo apanhando Pagode gostoso e a gente que faz O povo aplaudindo me satisfaz Bater na mulher eu não sou capaz Não levando chifre tá bom demais Tiagão E além de cantor, cara Você é bruto mesmo Você trabalha com o que? Dá e lida um pouco Ah, mas trabalha na roça mesmo Mexe com umas grandes de frango lá Um pouco de gado Por aí vai, cara Só a sol Tem que enfrentar, né? Eu vejo isso e o senhor Matendo cerca Cuidando da granja Eu tô achando que é só pra filmar Você Essa mãozinha aí só toca viola e violão, hein? É nada, cara Mão grossa aí Nós trabalha Graças a Deus, né? Aprendi isso com os meus pais Que o trabalho é o que dignifica o homem, né? Então, desde criança Desde pequeno eu trabalho bastante lá E é o que a válvula de escape também, né? Agora, sem enxocos, a pandemia Você tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, não tem que fazer Porque, como diz meu amigo JPO Música é tudo vagabundo, né? Inclusive, Netinho Fica aqui o convite, cara Fica aqui um convite pra você Fica aqui o convite Pra vocês ir gravar um dia o programa lá na minha casa Lá no meu sítio Vamos, oxe Lá até que é um lugar bacana, um lugar legal Vamos armar isso aí Nós amamos isso E eu aproveito e levo o pessoal do Conselho de Hortanejo Renato, Cauê, Luiz Esse homem é criado em apartamento Quando eu solto eles no meio do sítio Eles parecem... Exatamente Parece que acham bobo, sabe? Fica tudo feliz Fica aí gostoso, rapaz Monte Alegre A gente tava conversando com o Renato Ele falou que o pai dele também era de Monte Alegre do Sul Coincidência Bom demais A terrinha lá é... Quem bebe da água lá não esquece jamais Vamos tocar uma modora então Nessa época do sítio? Lembrando essas origens sua? Vamos aí Você que manda aí De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no G que te vai Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Pra minha mãezinha já telegravei Que já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambupeando No escurecer A lua prateada Clarando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que eu nasci E lá quero Morrer Aô Check no baby Vontade de voltar Para as Minas Gerais Viu Saudade da terra Se eu falar muito saudade lá Minha mata eu Mas tudo bem Tiagão Aproveitar que estamos Nosso último bloco Dá um recadinho Pessoal do Conceito Pessoal que segue a gente lá Seus fãs Pessoal que acompanha a gente Nas mídias sociais E agora na TV também Rapaz Agradecer demais Todo mundo aí Pelo carinho E Todos os seguidores aí Do Concerto de Sertanejo E das redes Acessem lá o meu canal No YouTube Tiago Costa Oficial Tiago Sem H Meu Facebook Meu Instagram O DVD Saudade das Eis Tá muito bacana Pra quem gosta Do sertanejo Mesmo na essência Uma moda apaixonada Tem que ouvir Tiago Costa Saudade das Eis E agradeço Todo mundo pelo carinho aí Netinho mais uma vez Ao Renato Todo o pessoal aí da equipe Obrigado de coração E é um prazer pra mim Tá fazendo parte aqui Desse programa Prazer é meu Muito obrigado Por ter aceito Mais um convite meu Eu que agradeço Você esteve no meu aniversário Alguns momentos importantes Na minha vida E ó Agora eu vou fazer um pedido Toca um Bruno Marrone Pra nós Eu sou apaixonado Por essa dupla aí Vou deixar Eu pelo menos Falar de nós Por um minuto Ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais Me diz que nunca Nunca Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar A saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Uh, uh É aquela assim, ó E quando a noite chegar A gente vai Pra algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Ô, rapaz Eu vou dublar o sexto Você vai cantar Eu vou ficar dublando O Bruno também, rapaz Acabou que eu queria encontrar E sentar com ele Tomar uma cachaça, viu Homem é divertido Só você O cara é campeão, hein Eu que fico há três dias No ar com ele, gente Pelo amor de Deus Bruno, Leonardo Não, juntar Bruno, Leonardo, Jorge Jorge Henrique Rodrigo Zé Neto Não, uma equipe O João Bosco A gente teve com ele Uma equipe fenomenal João Bosco e Vinícius São demais também Tiagão, ó Nossa, muito obrigado Aqui o pessoal Do Conselho Tertanejo Imagina Agradecer você Que está em casa Não assistindo Muito obrigado pela audiência Um beijo no coração De cada um de vocês Que faz esse sonho meu Se tornar possível, tá E pra finalizar Esse programa Nós vamos tocar Uma moda Aquela de arrebentar Tiagão Aquela doida mesmo Aquela que acabou Se ele ver uma ponta Você quer pular Pra finalizar Com chave de ouro Pode ser uma minha aqui Rua Composição minha Essa composição minha Eu fiz ela Quando eu estava sofrendo demais Cara É bom E chama-se Nunca terminou O tempo passou E nada mudou E a gente acreditando Que tudo acabou Não foi bem assim Que aconteceu Ontem mesmo nos esbarramos E olha só no que deu O coração disparou A nossa boca secou E o nosso corpo tremeu E o povo percebeu Mas a gente disfarça Finge que não foi nada Que é pra matar Esse amor Que nunca terminou Que nunca terminou Era paixão demais Só no chique no meio E o tempo passou E nada mudou E a gente acreditando Que tudo acabou A gente acreditando, né? Não foi bem assim Que aconteceu Ontem mesmo nos esbarramos E olha só no que deu O coração disparou A nossa boca secou E o nosso corpo tremeu E o povo percebeu E o povo percebeu Mas a gente disfarça Finge que não foi nada Que é pra matar esse amor Que nunca terminou Que nunca terminou Que nunca terminou Que nunca terminou Um beijo no coração De todos vocês Até semana que vem Tique no Baby E o povo percebeu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri